Hum, uma namorada passa mal ao retornar ao local, desculpe, uma moradora, botei namorada, né? Onde cinco casas desabaram ontem, lembra? Ontem? Se você tá ligado aqui no Cidade Alerta, a notícia vem imediatamente. Ontem nós entramos com o helicóptero, o comandante Malaguti trouxe todas as imagens no momento que aconteceu o desabamento, lá no Morro do Caracol, no Complexo da Penha. Uma laje desabou e provocou toda a destruição. Deixa eu ver, roda aqui. Os moradores das casas que desabaram estão aqui, orientando os operários para ver se conseguem pegar algum objeto de valor, algum documento. A sorte é que ninguém ficou ferido. Eles dormiram aqui em casas de amigos e agora aguardam a assistente social da prefeitura para ver exatamente como é que vai ficar a vida deles. Olha lá, a moradora vendo a casa sendo demolida, acaba de passar mal ali, ó. Sendo carregada. Tá passando mal. Passando mal porque não suportou vendo essa cena, esse cenário de destruição, né? Praticamente não dormiram, passaram a noite acordados aí, os moradores que perderam a casa. Dá pra ajudar aqui, ó. Pedir ajuda ali ao pessoal da UPP, aos policiais ali da UPP que vão poder ajudar, socorrê-la, descer daqui, que o carro não chega até aqui. É só escadaria. Vamos embora, gente. Vamos embora, gente. Ajuda aqui, que é o celular comigo. Cadê? Pega ela, né? Vamos embora, vamos embora. Vamos, Lica, tô. Olha, além das casas que desabaram, outras também que estão aqui no entorno foram interditadas. E os moradores estão fora de casa e vi a expectativa de que venha algum engenheiro aqui, alguém responsável. Deixa eu conversar. O senhor tá fora de casa desde que aconteceu tudo, né? É, é, que era seis horas pra eu chegar de trabalho, aí cheguei, vi aí, aí fui pro meu filho. Sua casa qual é? Aquela pareja ali? É de lá, não é de lá. De tesouro ali, bem ao lado. Bem do ladinho ali, né? É, aquela do lado ali. Mas o senhor chegou a ver se fez alguma rachadura, se atingiu algo, não viu? Não vi, porque eles não deixaram eu entrar ontem e eles vão analisar hoje, deve estar chegando ali agora, aí vão ver. A gente consegue chegar até em cima dessa laje aqui, pra mostrar a situação. Olha, é o efeito dominó, o efeito dominó. Que as paredes vêm desabando e vão levando as casas que estão mais abaixo. Olha a situação aqui, ó. Caiu tudo no terraço dessa casa aqui. E o morador tá tirando o que pode. Aqui na sala tem um buraco também. Você tá tirando portas, a janela, é isso? Pra tentar reaproveitar alguma coisa? Fazer por onde. E a gente fica esperando o negócio de prefeitura, é isso aí? Ficar esperando é complicado. É só ilusão, meu irmão já tá há dois anos de sair com a casa dele, até agora é nada. Até a pia você tirou? Tirei. E a parte de cima, tem condição? Tá lá em cima? Tá ruim também? Tá, tá interditado tudo. Tá interditado. Vai pra onde, sua família? Ficar na casa da minha irmã. Sua irmã. Tristeza, hein? Fazer o quê? O importante é a gente sair com vida. O importante é a gente sair com vida.